Vereadora Sílvia Leitícia. Olá, bom dia a todas, todos, todes, à mesa. Parabéns pela audiência, deputado Gustavo. É importante aos meus colegas vereadores, vereadora, e às representações que estão aqui, que são importantes para esse debate. Eu sou Silvia Leitícia, professora, vereadora em Belém, filha também de Ribeirinha, ali do Baixo Tucumanduba, de Abaitetuba, e queria expressar, me permita, deputado, uma posição divergente, porque reafirmo e concordo com o Manifesto em Defesa da Vida, dizemos não à exploração do petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. Esse manifesto que foi entregue pelo colega, que está à frente também da luta no Marajó, ele traz aspectos importantes, e eu gostaria, nessa oportunidade, de ler alguns trechos para que vocês possam refletir, possamos juntos, definir o melhor caminho, já enfatizando que eu respeito a posição da Petrobras, dos representantes aqui, mas, para nós, que foi perguntado, e o futuro? Muito bem, o representante. E o futuro? Para nós, o futuro é a energia limpa, o futuro é a energia solar, é a energia eólica, é a energia maremotriz, não é a realidade que foi construída lá nos séculos anteriores. O petróleo já é uma coisa do passado, tanto é que, na Europa, como bem a nossa colega representante falou, há uma política já de ir diminuindo o uso do combustível fóssil nos automóveis e na produção. E, até 2035, é um compromisso dos países da Europa banir, de fato, o consumo nos automóveis das energias fósseis. Então, eu acho que isso é um elemento importante, o Brasil não pode ir na contramão disso, invertir em algo que é o contrassenso disso tudo que nós estamos dizendo. Mas, por favor, me permita ressaltar alguns aspectos do manifesto que foi construído pelas organizações sociais do nosso Estado, pelas entidades que enfatizam questões importantes. A margem equatorial do litoral brasileiro é rica em peixes, onde se situa 80% dos manguezais do país, com hidrodinâmica e leitos no rio pouco estudado pela ciência, especialmente na foz do rio Amazonas, em um mosaico de zonas úmidas, complexas e sensíveis cruciais para a sobrevivência das pessoas e outros seres vivos. O alerta de cientistas aponta incertezas sobre o que aconteceria em qualquer acidente, uma vez que as modelagens hidrodinâmicas não levam em consideração as hidros e morfodinâmicas costeiras. No dia 17 de maio, o órgão, que foi o IBAMA, negou a licença de exploração com a preocupação sobre as lacunas do projeto em áreas de alta vulnerabilidade socioambiental. Os discursos dos mandatários estaduais do Pará e Amapá mudam conforme o vento dos recursos financeiros. Ora defendem a exploração de petróleo com o governo federal, ora discursam internacionalmente em defesa da Amazônia, visando recursos do Fundo Amazônia. A manifestação do senador líder do governo no Congresso Federal nos espanta se defendessem a participação dos povos amazônicos levaria em conta a reivindicação dos povos indígenas do IAPOC. E a barragem do Belo Monte, por exemplo, é testemunha do que acontece quando o lucro é colocado acima da vida, quando as comunidades locais são oprimidas e cientistas ignorados. Reivindicamos que os povos indígenas quilombolas, comunidades tradicionais e populações locais sejam ouvidas e participes importantes nas decisões com o direito à autoaplicação do protocolo de consulta prévia, livre, informada e com direito a veto, respeitando a Convenção 169 da OIT. E ainda defendemos nas urnas um projeto de proteção no meio ambiente dos territórios e maritórios dos grupos sociais que historicamente têm sido subalternizados com a criação de alternativas de desenvolvimento, incluindo novas matrizes energéticas. Se a escolha fosse pelo genocida, que foi derrotado nas urnas, e o ecocídio que ele promovia, teríamos optado por outro projeto político, que foi o que fizemos nas urnas. Não aceitamos que nossas vidas sejam tratadas como insignificantes, e nem como se as vidas dos demais seres que habitam as águas e as florestas nos mais variados ecossistemas amazônicos sejam tratadas como meros entraves ao desenvolvimento. Desenvolvimento para quem, senhores e senhoras? A que custo, senhoras e senhores? Para o lucro de quem? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. E os povos amazônidas são também o que forma a Amazônia. Somos muitas e diversas Amazônias. Somos vidas na floresta, no campo, nas cidades e nas águas. E vamos defendê-las. Nada sobre nós sem nós. Esse é o discurso, é o lema, pessoal, que é a síntese desse manifesto que nós também subscreve, o coletivo Luta Ego Socialista, que eu faço parte, subscreve e defende. Eu acho que faltou, senhor deputado, na sua audiência tão importante, tão notória, tão urgente, a participação iminente desses setores. Obrigada pelo espaço.